Sabe, cara, antigamente Eu tinha certeza que você ia se destacar Que tu ia ficar muito bem Essa é a primeira vez que eu me preocupo contigo Posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Tá bom Você é compositora? Eu não canto as músicas que eu faço Por quê? Não me sinto à vontade Por que você não se sente à vontade? Muita gente já me diz que gosta da minha voz Mas não da minha aparência Eu te acho muito linda Ei O quê? Só queria te olhar de novo É o seguinte Você vai cantar aquela música que eu adoro Jack, eu não posso fazer isso Você consegue sim, só Vambora, vambora Jack, por favor Não tem graça Jack Só tem que confiar em mim Mais nada Eu não posso fazer isso Watch as I dive in I'll never meet the ground We're far from the shallow now